Esse arranjado aí é igual de jato, se pegar pros caras, mostra uma arranjada certinha aí pra você ver. Vai nesse vermelho aqui pra você ver, ó, que na rua. Ih, eu sou bom pra acertar não, velho. É, só um bater, caralho, chega pra um pé do chão, mano. Ó que tá, o avião passando. Caralho, quase um buraco aqui, velho. É bom, caralho, sabe? Eu queria, eu queria pilotar aquele pequenininho, ah, meu pai, nunca pilotei aquele pequenininho, não. Bom, o que vocês falam? É um que parece um morceguinho, parece um triângulo, tá ligado? Ah, eu queria. Tá, boda, gente, não tem? Tem um que tem, eu. Eu tô negado que eu voltei. Tem jato aí. Tem um jato na sessão. Aí, ele cai, eu acho. Aí, eu vou caralho, né? Ele não tá valendo. Ih, ele tá lagando pra mim. Não sei, cara. Não sei. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá, tá, tá. É aquele que solta no metro vermelho. Nossa. Muito da hora aí, irmão. Deixa eu ver se tem. Com certeza, né? Eu acho que é. Eu acho que é esse aqui, né? Esse aqui foi o que? Esse da hora. Vai, eu sei. Tá com o três lá, irmão. Que que me trata, né? E aí, tem uma coisa. Tá passando o três, né? A micro. Ah, ele acaba estourando. Ah, pode crer. Um pêsinho dele, hein. Qual que é? Um pêsinho dele. É, eu não sei se o pé não sai não Como é o segredo pra usar ele? É só usar no limpo quando tiver cheio? Dá usar no limpo, se ele cair da raiva Passa aqui perto, que me incrível Mas se ele cair da raiva, ele vai acabar caindo Primeiro sei lá Eu tô bem chato Irru, irru, irru Não vai subir ninguém não tio Vai ficar passivado aí meia hora Vai puxar de cozinha Nossa, imagina a neurose, eu já fiquei desse jeito, que ele tá lá Ele veio pegar um pouco coquete O que é que é esse load aqui, mano? Eu deve ser querendo ser parceiro aí Ué, pegou o avião do parça lá, ele me proveria É, cara, ele me enfrentou Ah só Olha eu passando aí, ó Não, eu sou o outro, eu até gostei do Jan Tô louco? Tio, eu vou queirar droga, tô louco Ah lá, ele tem o boiado, valeu, eu vou que o meu tempo agora Hum, esse cara aqui e aí eu vou pedir de novo ele aí ó e destruído destruído o cara e meu avião caiu vou ter que arrumar e aí ele é esperto e aí e aí e aqui sim e aí aqui ó ó E aí ó e aí E aí E aí E aí E aí E aí Vixe, vô, tu vazou da praia, hein? Ih, ativou o fantasma, mano Ah, mano Bicho difícil de controlar, rapaz Aí, mano, não é por nada, não, velho O cara tá fudido na minha bola Vem aí, Yaku, se apareceu Vou comprar uma máscara aqui Da nota luzada aqui nessa parada Na verdade, ele tá lá do outro lado O cara tá fudido na minha bola Que da hora, mano Da hora quando o cara só buzina pro C, tá ligado? Não tenta te matar nem nada Passa buzinando É, buzina e depois vai embora Os cara tinha tudo de boa Esses dias eu bati de frente com o cara, Yaku O cara buzinou pra caralho pra mim Eu buzinei pra caralho pra ele Cada um seguir o seu rumo, tá ligado? Tipo, vai com a real Eu falei, mano, que cara da hora, mano Tô de boa É massa Em dez vezes que uma só acontece Em dez vezes Pô, o José saiu mesmo? Saiu com a banheira da caralho É net dele Caiu, lança a granada no pé dele Aí ele saiu Bora Deixa eu ver se ele tá online aqui já Não, então, se eu passei de combate Devei até com o cigarro amarrado Devei do lado Aí, José Se liga nesse X1 do aí de baixo Ou, Yaku Não Se liga nesse X1 Opré Opré O cara do piso Eu sou bem no vaca, hein? Ah, pegou, mano Você viu isso, Yaku? Eu vi, eu vi certinho, velho Pessoal, que é bizarro, é perdendo, hein? Achei que ia usar a bomba O missile vai rápido, velho Olha lá, aviãozinho Muito tarde esse aviãozinho Nossa Esquece, bebê Acho que tem um cara na maldade do Iago Não é possível Tem um cara que vem aqui atrás Que da hora Dois aviões igual Nossa Olha lá, Yaku Dois X2, cara Caraca, mano Vai caminho, cara Toma Olha quem chegou Lembra desse cara? Lembra, José? Toma Só vou ganhar do cara, bicho Lembra dele, José? Ah, mano O Hydra tá foda, mano Ah, eu deixei o P-Laser fumando, mano O louco, a rajada do Hydra tá fraquinha, hein Eu ia catar o cara, mas o Alfredo não matou, mano Oi, o Zezinho É, até agora nada É, bebendo, que viado Vou derrubar esses dois caras, mano Fica só vendo Ó, tu tenta pegar só uma máscara aqui, parça Fica uma máscara, só outra Também, coloquei só esse capacete preto aqui Que é pra ninguém nem ver a identidade Olha lá Olha lá, fica vendo o estrago que eu vou fazer Será que dá certo? Vai ter que dar certo Nossa, não é, não é dinheiro Gruda uma C4, aí é melhor, mano Quando você for fazer esses ataques, já gruda uma C4 Olha lá, um já foi Toma Deixei ele fumando, Bruno Nossa, é o C Passou, passou Vamos seguir que uma hora acaba o litro dele Nossa, que dólar essa manobra Ah, mano, pra mim mostra um monte de coisa Matei Filha da mãe Olha o outro lá embaixo Fica aí sozinho, gogó Ah não, vou matar esses caras aí Nossa Tiro foi esse Vixe, aquele cara lá É ele Que ruim Não acertou na jada, mano Que burra, dá zero Ai, que dó Nossa, antes lá É isso, é isso mesmo Oh, mas eu tenho uns deluxe também Mas por que que aparece uma mensagem assim Que não pode vender os veículos por menos de 50 mil Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe É, só pega aí o de teleguiado quando eu tô de helicóptero, né fi Caraca Ah, tá maluco, antes que eu nasço, que desgraça, mano O jogo deu a kill, cara, praticamente, eu vou pra merda do ar Doar, 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 doar Olha lá, pra mim dá pra vender de boa, parça Vender por 2 milhão 630 mil 630? Não, 130 mil 2 milhão Vou comprar uma massa, cara Agora não precisa de mim, olha Você está chamando para o pneu? Eu estou com o pneu, eu estou com o pneu Eu vou hook você up É, eu estou com o pneu Falei, eu vou voltar para o trabalho Falei, eu vou voltar para o pneu Cola aí na treta, rapaziada Tô pelejando até agora Vou comprar uma massa Não dá pela Cola aí O que é Wesley aí, tem comando? Como é que é? Será que tem comando? Eu acho que não. Hippie nele, Hippie. Caiu nas favelinhas, Hippie. Esse cara tá seguindo eu, mano. O que esse cara quer, mano? O cara tá de seguro serve vindo pôr a carona. Ixi, o Igão só mata eu, não mata ele, mano. Tá junto os dois, a porra. Eita. Pra que isso, mano? Tchau. 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 Não move! A minha paga é só para mim, seca. E aí 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 Pegou eu Pavilhão 9 Moleque joga bem Se não tivesse comando Já ia mandar um combi Tinho Pra ele E aí O que é isso? O local do Wesley Pavilhão 9 Porra de pavilhão, tio Tinha um pavilhão, é nóis, tio Pavilhão, tiradores R7 Nossa, hippie nele, 4 a 1, primeiro kill que o cara fez de mim Nossa, tomeu o cabelo novo, que que eu vim falar Moleque até deu mortal O que é isso? Eu tô muito desculpada O que é isso? 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 Mano, o estranho é que tá 4 a 1 pra mim nesse caso Esse cara aqui mano Só que eu já dei um pau nele de jato e peguei ele numa skill de Sniper também O que é isso? O que é isso? Esse NX O que é isso? 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 Nossa, é muito louco parar no lugar e jogar um monte de lança granada junto Eu paro logo no lixo Ah, pegou eu 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 Tá nas máscaras aí, Iaco? Tô, até agora Nossa, que máscara é essa desse rigão, pelo amor de Deus? Bebê morto Bebê morto Aí, cê deu aquela no chino, e é isso E aí, cê? E aí, cê vai vir eu ver isso Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Agora ele morre, olha lá embaixo, lá embaixo, ó Esse aqui que cabe aí de cima Nossa senhora Olha a distância que o cara tava Uma quadra Já comprou lança granada e ó Já comprou lança granada? Só que é só que é de mão Ah, aquele é a mesma coisa Ah, tá muito bom Aquele lá eu cheguei a usar um Um aninho de desenrolar não, parece que é Jogou 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 uma 3, 4 Só botar mano Jogar e C4 Só sair olhando na mão do personagem só Ele pega C4 rapidão E aí Aí você já vai com lança de núcleo Não segredo não Porque a gente só vai tá fazendo isso só E aí 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 Tchau, tchau. Olha lá, o Edgar saiu Deu conta não? Deu não Tão solto A sessãozinha tá chocha Tá, tá fraca Nossa filha, dá um peão de carro Bora Deixa eu matar esse cara aqui de graça Tchau 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 Tchau